Ai ai mano, tava mexendo aqui pelo Google, tipo assim, tava querendo Robux grátis no Roblox, tava procurando sites e nada Tava pesquisando aqui, mano eu encontrei o site, ganhe Robux grátis para sempre, ah vou clicar, oxe Porque tem uma carinha, uma carinha, um rosto sorrindo, dizendo pra clicar aqui, ah Como eu sou curioso, eu vou clicar né, oxe mano, o que que é isso véi, oxe porquê tá, porquê tá escrito You are idiot, que significa você é idiota, oxe tá na TV também, que merda é essa, meu Deus véi, tá no meu celular também, que que é isso, meu Deus Ai véi to com a companhia mano, deixa eu falar o que que é, deixa eu falar o que que é aquilo, eu vou até ficar de perto Meu Deus, sai por ai, o que que é aquilo, oxe mano, o que que era aquilo Meu Deus, tá tudo escuro O que que tá acontecendo Meu Deus, eu tô começando a ficar com medo Ai, velho, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus, cara, não Ai, meu Deus, o corpo morto Foi na hora que acendeu a luz Meu Deus, velho, que que é isso, velho Ai, meu Deus, cara Ai Ai, meu Deus, eu tô começando a ficar com medo